E aí pessoal, tudo bom? Tá desativando a internet aqui pra não ter nenhuma interrupção aqui na hora que eu estiver gravando o vídeo pra vocês E... Eu resolvi fazer esse vídeo hoje, o pessoal tem perguntado por que eu não tenho feito vídeos mais pro canal, né? Por que eu não tô gravando mais? Eu expliquei que tava um pouco corrido Um monte de coisa acontecendo aí, resolvendo bastante coisa E por esses motivos eu acabei não gravando mais vídeos, tá? Mas eu resolvi fazer um vídeo hoje que... Vem algumas... Algumas coisas na minha mente, assim, eu falei, pô, vou fazer um vídeo diferente, né? Geralmente eu tô acostumado a falar só sobre relacionamento, um monte de coisa E... Hoje eu queria falar um pouquinho sobre... Sobre quando nós viemos ficar tristes, né? Quando a gente estiver triste Quando certas coisas não estiverem dando certo na nossa vida O que nós devemos fazer? Como que nós devemos... É... Prosseguir diante a isso, né? Quais os... As atitudes que nós devemos ter em relação às dificuldades, à tristeza, às mágoas que nós viemos ter no nosso dia a dia No decorrer da nossa vida Primeira coisa que nós devemos entender Que... Nem tudo na vida é mar de rosas A vida não é fácil Jesus, ele mencionava que no mundo tereis aflições Mantendes bom ânimo? Pois eu venci o mundo e tu vencerás também Então Jesus, ele já mencionou que no mundo nós viemos... Vamos ter dificuldades Vamos passar por tribulações Momentos difíceis Muitas das vezes, nem sempre esses momentos vão ser agradáveis pra nós Então... E mesmo assim ele menciona Ele fala Mas tem des bom ânimo Tem des bom ânimo Pois eu venci o mundo E... Existem certas coisas, gente Que vocês precisam colocar na cabeça de vocês Que depende somente de nós Resolvermos essa situação Tem muitas pessoas que tem a mania de falar assim Ai, tá na mão de Deus Ai, eu tô esperando de Deus Deus vai dar... Beleza Deus tem o poder pra fazer tudo isso Mas só que não vai vir como uma fórmula mágica Um segredo É... É pedra, papel, tesoura É... E as coisas vão acontecer Não é assim Depende de você tomar primeiramente a atitude Deus, ele vai trabalhar Pra aqueles que o amam Mas primeiramente Você precisa tomar uma posição Você precisa tomar uma atitude Ai, eu não tô... Meu relacionamento não tá legal Ai, eu... Ai, eu vou colocar na mão de Deus Mas o que que você tá fazendo diante a isso? Vai colocar na mão de Deus? Amém Deus vai dar... Vai dar direção pra você Mas... Quais que são as suas atitudes Diante o seu relacionamento? Ah, o meu namorado não me respeita Minha namorada não me respeita E eu só tô orando Eu tô calado Esperando só Deus agir Não Você tem que tomar uma atitude Você tem que sentar, conversar Falar Não, eu tô gostando disso Disso e disso Como é que vai ser? Vai continuar assim? Porque se continuar assim Eu não quero mais Eu não aceito ser tratado desse jeito Eu não aceito ser tratado dessa forma Então se você não mudar essas atitudes Se continuar dessa forma A gente vai terminar Acabou Cada um pro seu lado Então você tem que tomar a posição À frente de certas circunstâncias da tua vida Ah, meus amigos só tiram o sal Meus amigos só me humilham E por que você tá com amizade com essas pessoas ainda? Você tem que ter pessoas do seu lado Que te motivem a vencer Que somem na sua vida Pra que você consiga conquistar um objetivo Que você venha conquistar Alguma coisa que você queira muito na tua vida Agora você tem pessoas que tiram o sarro dos seus sonhos Pessoas que ficam fazendo brincadeirinha Perto de outras pessoas pra humilhar você E você ainda continua com amizade com essas pessoas? Opa, tem alguma coisa errada aí Eu vou orar a Deus pra Deus afastar essas amizades de mim Mas primeiramente Quem tem que se afastar? Você Eu Eu não posso ficar perto de pessoas que me fazem mal Eu tenho que ficar perto de pessoas que me fazem bem Sendo elas relacionamentos de amizade Ou sendo elas relacionamentos de sentimento Sendo um relacionamento mais afetivo De namoro Entendeu? Até pais mesmo Se você é filho e seus pais só falam Certas coisas que você não aceita A partir do momento que você tem um discernimento E você tem a capacidade de debater aquilo Conversa Fala Eu não aceito que vocês façam isso comigo Porque Isso, isso e isso Agora se eles tem motivo pra falar O que eles estão falando pra você Aí já é outros 500 Então você tem que colocar a mão na sua consciência E falar Pera um pouquinho Eu tô certo? Tudo que tá acontecendo na minha vida Tá certo? Porque assim Tudo que envolve O nosso cotidiano As coisas que envolvem a nossa vida São consequência daquilo que nós semeamos Correto? Nós plantamos E nós colhemos Obviamente Se você se envolver com uma pessoa Que mexe com Que você é envolvida com droga Que é envolvida com roubo Com assalto Não vai dar boa coisa Entendeu? Então você tem que saber Com quem você se relaciona Você tem que saber As atitudes que você toma Pra quando a consequência Dessas atitudes vierem Você não chorar Você não sofrer Tá entendendo? Dificuldades Todos nós temos Todos nós temos Sendo pobre financeiramente Sendo rico financeiramente Não importa O que muda São as consequências De cada atitude Tá certo? Gente Na nossa vida Vai acontecer muitas coisas A gente vai perder pessoas Que a gente ama A gente vai passar por momentos difíceis Na nossa profissão Vamos passar Desilusões Amorosas Vamos nos relacionar Com pessoas Que muitas das vezes Nós colocamos Certas expectativas Um certo sentimento Nesse relacionamento E essa pessoa Muitas das vezes Só queria curtição Só queria aproveitar Curtir o momento E vai decepcionar O nosso coração Vai acontecer Muitas e outras coisas Muitas e muitas coisas Mas a base de tudo De qualquer dificuldade Que você venha Estar enfrentando Eu não sei qual a dificuldade Que você vem Estar enfrentando Na tua vida Hoje Neste momento O que eu tenho Para dizer Para você Se apega Com Cristo Se apega Com Deus Coloca Jesus Como pilar Na sua vida Como alicerce Na tua vida Independente de religião Eu não estou falando Eu não estou falando Que a congregação Que a cristã Que a quadrangular Que a Brasil Para Cristo Que a católica Que a budista Que a satanista Eu não estou falando De religião aqui não Não é religião Que eu estou falando Eu estou falando De Jesus De Cristo O único e suficiente Salvador De nossas vidas Deposite a sua fé nele Tá O único que realmente Pode fazer algo Por você Que realmente tem O que oferecer Para você Tá certo Deposita tua confiança Nele Confia nele E o resto Ele fará Eu separei Uma passagem bíblica Aqui para vocês Se vocês quiserem Ler depois Tá em 2 Coríntios 12 9 Que diz assim E disse-me A minha graça Te basta Porque o meu poder Se aperfeiçoa Na fraqueza De boa vontade Pois me gloriarei Nas minhas fraquezas Para que em mim Habite o poder De Cristo Então gente Na nossa fraqueza Que o Senhor Ele mostra O seu poder Na nossa fraqueza Que ele mostra Que realmente Ele está conosco Então se nós Não tivermos Com Cristo Em todos os momentos De nossas vidas A gente vai cometer Muitos erros Graves Que muitas vezes São irreversíveis Entendeu Então muitas vezes Tem pessoas Que não acreditam Que não tem fé Que blá 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 Entendeu Então eu estou falando Para você que acredita Que sabe Que Deus tem o poder De mudar De transformar De restaurar Então não importa Que você esteja vivendo Nesse momento Na tua vida Dobre o teu joelho Deposita tua fé Em Deus Senhor Me dá uma direção Em relação a esta situação Eu preciso da tua ajuda Senhor Eu confio em ti Por favor me ajude Eu não sei mais o que fazer Então você precisa Acreditar E confiar Que Deus Ele tem o poder Para mudar A história Da tua vida Mudar A história Da situação Que você está vivendo E com certeza Você vai conseguir vencer Tá Esse lance Ah estou esperando em Deus Ai Deixa Deus agir Se você ficar de braços cruzados Meu amigo Nada vai acontecer Na tua vida É igual relacionamentos Já ouviu Quando você vai falar Com alguma pessoa Que vai na igreja Ela fala assim Ah estou esperando em Deus Eu estou esperando em Deus Amém Se você está esperando em Deus Amém Mas se você ficar assim De braços cruzados Esperando em Deus Você vai ficar esperando em Deus Você quer que desça um anjo Tem pessoas que são assim Ela quer que desça um anjo Vamos pegar o Mário aqui O Mário é o anjo Tá Aí vem o anjo Aí ele vai parar na sua frente E vai dizer assim Amado 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 Eis que sou o anjo A tua porta Bato Para dizer Que fulano é o teu prometido Que fulano é tua prometida Blá 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 Meu Esse lance De ficar esperando Deus agir na tua vida Sem você tomar uma posição Meu querido Minha querida Não vai adiantar nada não Ah estou esperando em Deus Ah estou esperando Meu emprego em Deus O emprego vai me bater Na tua porta Não estou falando Que não vai acontecer Que em muitos casos A pessoa bateu na porta Da pessoa Fala assim Está precisando de trabalho Mas meu Faça a sua parte Entendeu Está se relacionando Conhecendo pessoas Primeiramente você vê Os objetivos da pessoa Porque tem pessoas Que se relacionam com alguém Aí não dá certo Aí não deu certo Esperando em Deus agora Aí conhece outra pessoa Aí não deu certo Esperando em Deus Meu Toda vez vai ficar esperando em Deus Então antes de você Se relacionar com alguém Conheça bem a pessoa Porque quando você está Conhecendo alguém É uma coisa Depois que essa pessoa Conhece Blá 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 Faz o que tem que fazer A pessoa muda Porque daí já não tem mais Aquele desejo de conquista Já conseguiu o que queria Então você tem que tomar Muito cuidado Você tem que ver As atitudes da pessoa O que a pessoa realmente quer O que a pessoa almeja Para a vida dela Para o futuro dela Então você tem que pensar E tomar muito cuidado Com isso Está entendendo Então Faz a tua parte Que Deus faz a parte dele Está precisando de emprego Vai entregar currículo Vai no pátio da tua cidade Se tiver pátio Não sei Cadastre o teu nome Entra no site Distribui currículo Porque ficar em facebook Celular fica Então faz a tua parte Deus está nas tuas mãos Senhor Eu entreguei os currículos Abençoe a mão De quem estiver Fazendo essa seleção Que o Senhor venha Poder me abençoar Você entendeu Senhor Conheci uma pessoa A gente está se conhecendo Se for a tua vontade Que o Senhor Venha estar abençoando Que você venha estar Colocando as tuas mãos Mas se não for Que o Senhor já faça Para mim não sofrer É assim que funciona Nós fazemos a nossa parte E Deus Complementa Com as bênçãos dele Fazendo a parte dele Deus não é obrigado A abençoar ninguém Mas por amor E misericórdia dele Mesmo assim Ele nos abençoa Primeiramente A graça do Senhor Já basta Qual é a graça? O fôlego de vida Só de eu estar aqui Fazendo esse vídeo Para vocês Já é uma graça de Deus Eu posso respirar Eu posso falar Eu posso me comunicar Eu posso enxergar Ouvir Isso já é uma bênção Eu não vou entrar Em detalhes em relação a isso Mas faz uma análise Na tua vida E quando você estiver reclamando Você pode falar Ouvir Enxergar Se comunicar Andar Ir até O seu problema E resolver ele Tem pessoas que não saem De um leito De uma cama Enquanto você reclama Dizendo Eu não quero mais viver Eu não aguento mais a minha vida Eu queria morrer Tem pessoas que estão desejando a vida Com câncer Lutando Pedindo misericórdia a Deus Porque essa doença é terrível Dói Com tumor Pedindo para viver E você com saúde Pedindo para morrer Muitas das vezes Porque terminou com namoradinho Ou está com algum problema Tão sério Entre aspas Então faz uma análise Na tua vida Antes de você reclamar Da tua vida Lembre-se Que tem pessoas Que estão no leito De uma cama Lutando para sobreviver E queriam estar com saúde Como você está Queriam ter a oportunidade Que você está tendo Para poder fazer Muitas coisas Resolver muitas coisas Enquanto isso Você está reclamando E só Reclamando 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 Então busque Fazer algo diferente Na tua vida Se você quer Algo diferente Comece a ter atitudes Diferentes na tua vida Que muitas das vezes As coisas não acontecem Para você Pois você está tendo Somente as mesmas Atitudes A partir do momento Que nós temos Atitudes diferentes Começaremos a ter resultados Diferentes na nossa vida Beleza? Então espero que você Tenha gostado dessa mensagem Tá? Se você gostou Compartilhe Se você não gostou Que Deus abençoe A tua vida Da mesma forma E a gente se encontra Num próximo vídeo Pessoal Tá certo? Vou ficando por aqui Ok? Um forte abraço E eu fui Tchau, tchau